Eu nunca acreditei em amor de verdade, mas a partir do momento que eu conheci ela e fui encantando pela forma dela, eu senti como é de verdade o amor. O Gilson é muito certo e muito carinhoso e ele foi a pessoa que eu sempre pedi a Deus. E eu agradeço todos os santos dias por ter ele na minha vida. Eu acho ela um exemplo para mim, um amor de pessoa, uma pessoa que eu ficaria insegundo da minha vida sem estar junto com ela. Porque para mim ela representa mais do que o mundo, ela representa o universo para mim. Eu moro com meus pais no sítio e eu tenho um bom apego para os meus pais também, sempre. A gente está cuidando deles, eles cuidando da gente. E assim, por esses caminhos eu conheci a Graziele. Eu sou muito apegada com meus pais, tenho uma irmã de 7 anos e a gente é bem próximo que você se familiar, e você entrou na nossa família, né? Começou porque eu vi uma foto dela no Facebook e me chamou muito a atenção do jeito dela. Aí começou que eu mandei uma mensagem para ela. E a gente foi começando a troca de mensagens e a gente foi cada vez mais se interessando. Ele me passou uma mensagem e tudo começou. Foi tipo quase uma surpresa, porque eu falei, assim, nos dias próximos para ela, só para ela organizar as coisas para a gente, fazer uma coisa mais bonita. Eu cheguei e me declarei para ela e ela se sentiu muito feliz. Também fiquei muito feliz nesse momento. A cada segundo que passa, eu sinto mais e mais que você, a verdadeira pessoa da minha vida. Porque eu não sei um segundo da minha vida sem você. Eu também não sei viver sem você, porque é o amor da minha vida. E para sempre mais dois anos, até que Deus nos permitisse. Inscreva-se Amém. 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 É com muita alegria que hoje aqui nós nos reunimos, a nossa igreja matriz, para juntos, presteuviarmos a celebração do amor de Gilson e Grazielli, esse jovem casal da nossa coloque, que decide assumir diante de Deus o sacramento do Mãe. Amém. Que a nossa presença nesta celebração seja uma profunda oração desta nova família que se torna em nossa comunidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, quer que nos abenins no Amor de Cristo. Gilson, a igreja participa da vossa alegria e nos recebe de coração assim como a vossos pais, parentes e amigos neste dia em que diante de Deus nosso Pai irei se firmar em vós uma aliança para toda a vida e o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserta por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realiza todas as vossas aspirações por Deus atendei a Deus as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Gilson e Grazie para que vinhos e matrimônio diante do vosso altar sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor Amém No casamento, a palavra de Deus é primordial pois dá sentido ao compromisso firmado no altar renova a aliança e coloca a vida sob o olhar de Deus Acompanhemos a entrada da Bíblia e trazida pelos quadrinhos de batismo de batismo do noivo do Senhor José e Dona Marinho Acompanhemos a entrada da Bíblia Todos estão em queimadas, as coisas que eu sinto em mim Eu quero ir ao vosso amor Preciso estar atento a todo o movimento do céu Preciso estar atento a todo o movimento do céu Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, se Deus é por nós, quem será a própria paz? Deus não comprou o seu próprio caminho, mas o entregou por todos nós Como não nos daria conto junto a ele, quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos, quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus em percebido por vós Quem nos separará da morte Cristo? Vigulações? Angústia? Perseguição? Fome? Mudez? Perigo? Espada? Espada? Mas, em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquilo que nos abriu Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiales Nem o presente, nem o futuro, nem as forças físicas, nem a altura, nem a profundeza Nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do autor de Deus por nós O aniversário de Cristo Jesus, nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Dá-vos Filho, do Senhor Deus, em todo o tempo Amém. 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 lhe disse, eles não têm mais vinho, Jesus respondeu, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser, estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer, em cada uma delas cabiam mais ou menos cem vidros, Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca, Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala, e eles levaram, o mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham que tirar a água, o mestre Sala então chamou o doido e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora, este foi o início dos sinais de Jesus, ele o realizou em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, seus discípulos creram em ele, palavra da salvação, não é algo assim. Meus caros Gilson, Grazielli, com toda certeza, nesta preparação para o dia do ano, vocês devem ter ouvido algumas frases como, e vocês vão ver o que é casado, vocês vão entender o que é casamento de verdade, ao que vocês tiverem de luz. É muita bênção, mas também muito problema, e a gente toma o risco de achar que aquilo que nós estamos assumindo, se a gente dá ouvido a essas falas, são só problemas, são só dificuldades. O problema é que muitas vezes a gente dá ouvido a essas coisas, se a gente não está firme em Deus, se a gente não tem a certeza da lição que nós estamos assumindo, a gente pode isso de desampar, ou seja, perder a alma, esquecer daquele amor que os uniu. Eu tenho a certeza em Deus, que o que os traz a esta igreja neste dia, é justamente esta experiência, o amor que preparou para você, Grazielli, com o Gilson, com as suas características, as suas qualidades, com aquilo que ele pode transformar, ou seja, hoje recebe como presente a Grazielli, com todas as suas características e a oportunidade que vocês terão de crescer juntos na Grazielli. É bonito a gente ver dois jovens como vocês assumirem o sacramento do material, mesmo com tão loucidade, vocês se decidem ao projeto de vida e ao projeto que se constitui como o sonho de Deus. E no nome disso, quando a gente sonha, o sonho que Deus tem para nós, a gente não precisa voltar somente com as nossas forças, somente com as nossas capacidades, nós voltamos sempre com a Graça de Deus. O Senhor que foi preparando o coração de vocês para este matrimônio, é o Deus que cuidará de cada passo, de cada decisão, de cada palavra de vocês a partir de hoje. Na casa de vocês, o Senhor habitará. Lembrem-se sempre disso. Caros noivos, Gilson e Grazielli, viejos a esta igreja que vai na minha presença e na comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o patrimônio, seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o nosso corpo conjugal e, já nos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-nos agora com o sanchamento do matrimônio, para que seja esse mesmo a outro irmão na vida e possais assumir todos os deveres desta unida. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que fazeis. Fim. Abraçando o patrimônio e desprometer amor e fidelidade no mundo, é por toda a vida que prometeis. Fim. Fim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Fim. Para manifestar o vosso consentimento, quem será a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e a sua igreja aqui em Rio de Janeiro? Eu peço que vocês fiquem de frente, por favor, e se deem as luzes. Amém. 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 Bom, eu com a Graziele é amiga desde pequena, a gente começou a sair quando a gente tinha 12 anos, a gente saía todo sábado, domingo, e ela sempre teve o sonho de encontrar o amor da vida dela, e aí ela encontrou o Gilson e agora eles estão casados, e eu estou muito feliz pelo casal, eu torço muito por eles, estou muito feliz por ela ter encontrado o amor, por ela estar feliz, e eu desejo toda a felicidade para os dois, que eles sejam muito felizes juntos, e um grande abraço tanto para ela e tanto para o Gilson, e quero dizer que eu amo muito ela e que eu desejo toda a felicidade para os dois. Bom, eu queria agradecer a família do Gilson, porque nós é amigo, Deus e mais novo, e agora nesse momento que ele casou, ele lembrou de nós, eu, da minha esposa, foi lá, chamou nós, com bastante prazer, eu vi que ele estava feliz, nesse momento é um momento muito alegre na vida dele, e a família dele também, o pai dele, o Jorge, é muito conhecido, meu pai, colega também, tudo gente boa, tem muitos amigos meus aqui também, que ele chamou junto também, que era amigo dele, e que está tudo contente, e desejo toda a felicidade para ele, e que ele continue assim, tendo esse contato com a gente, de família, de amigo, de verdade. Eu desejo que ele dê tudo certo para ele, e seja muito feliz. E assim, muito emocionada, fiquei muito grata dela ter chamado a gente, né, para a madrinha, eu não esperava, e fiquei muito feliz, né, e ela tive o convite também de levá-la na igreja, que é uma honra, além de ser a honra, né, de ser testemunha dela do casamento, de levá-la na igreja, fiquei muito feliz. É, para nós é um motivo de muita alegria, né, poder, como se diz, prestigiar esse momento dele de alegria, e como se Deus abençoe, que eu seja muito feliz, né. Eu conheci o Gilson por meio do Marlon, que é meu marido, ele foi nosso padrinho de casamento, a Graziele eu conheci dando aula para a irmã dela, a Isabela Júlia, em 2020, e desejo para eles uma vida cheia de união, muito amor e muita paz, que eles sejam muito felizes juntos. O povo todo que veio, os noivos, graças a Deus, que decorreu tudo bem, que eles sejam felizes. Eu desejo muita felicidade, que eles sejam muito felizes, que Deus abençoe muito o casamento deles, que eles sejam muito felizes. Felicidade para os dois, né, e que eles sejam muito felizes, e dá certo, porque eles são todos os dois muito gente boa, né, como fala ele, ela, como fala uma moça boa, inteligente, muito bicharida, né, não tem nada que cramar dela não, e nem dele também, eles são muito gente boa, todos os dois, né. Eu desejo tudo de bom para os dois, né, que eles merecem, tanto o pai, ela, como ele, e hoje eu estou ganhando mais um filho. Desejo tudo de bom para ele. Não, eles são muito apegados, mas não, isso é difícil. Mas, ela é uma filha muito boa, e muito dedicada à família, sempre dá o melhor dela para a gente. Ela merece ser muito feliz, a Graziella e o Gilson. Eu fiquei muito feliz os dois. O Gilson também é uma pessoa muito boa, né, Ela era uma filha também boa, nunca deu trabalho para nós, graças a Deus. Então, um desejo tudo de bom para os dois. Não, o primeiro é que agradecer a Deus, né, pelo tempo, e pedir a Deus, dos Gilson e Graziella, né, que Deus abençoa eles, né. Os Gilson, né, vai sentir muita força aí, porque combina demais, sempre está presente na vida nossa aí, e sempre teve um sonho de casar. Ela encontrou a Graziella, namorou dois anos, e sempre com vontade de casar. E ele encantou por ela, eles combinavam muito bem, e hoje realizou o sonho dele, né, de casar. E eu desejo felicidade para eles, que vivem bem, combina bem, inspiração vai, gente. Música